Lucas na área e hoje eu vou mostrar minha rotina aqui pra vocês. Primeiramente, gente, eu acordei muito mal, tava muito gripado, o corpo com febre, tudo de ruim. Ontem eu peguei uma chuva que hoje de manhã amanheci todo dolorido. Aqui tô eu tentando tomar meu café, tava sem fome, morrendo de sono ainda também, mas não tinha conseguido dormir direito. Gente, eu não mostrei, né, mas eu escovei meu dente, né, gente, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que elas não escovam o dente quando vai comer teu café da manhã, mas eu não consigo, eu tenho que escovar o dente. Aqui eu tava tentando me acordar, eu tomei um banho pra ver se eu despertava mais, mas ela tava doendo muito em minhas costas. Eu tava muito com febre também e dor de cabeça, eu tomei uns três remédios, uns desliquidinhos e uns de pila. Infelizmente, ela não passou, ódio. Eu chamei minha amiga pra ficar comigo, pra cuidar de mim, quem disse que ela cuidou de mim? Ficou, foi deitado, pediu pra lavar a louça, nem sei que ia lavar a louça, rapaziada, tô brincando, enfim. Gente, eu tô cansada ainda, mas tô meio molhazinha aqui. Ela tava com fome, fui buscar a manga lá no quintal. Eu vou mostrar se ela consegue, se ela consegue, pegou. E eu vou pegar que ela é baixada, só 1,50m. Depois eu fui tentar pegar também com a vara. E, gente, nesse momento aí eu tava me sentindo um pouco maior. Eu não tava mais com o corpo febril, mas nada. Aí eu fui ver se meu gato tava vivo ainda. Fui ver se a respiração dele tava respirando ainda. Aí deu um toque nele, acordou, gente. Ficou despreguiçoso. Ela resolveu passar uma máscara pra ver, remover os escravos dela, tudo de ruim dela. Aqui sou eu tentando estudar pra minha prova de sociologia, só que eu não sei merda de nada. Eu tava com muita dor de cabeça também. E era umas 50 páginas, gente, então não tinha como tentar estudar. Eu tava me dando o corpo febril de novo, aí tu comecei a tomar remédio de novo. Aqui eu já tinha desistido já de estudar. Tá doidando porque eu não aguentava mais essa vida de estudante. Eu espero que eu tire pelo menos vocês. Gente, eu tô realmente muito cansado. Aí eu fui me arrumar pra ir pra escola aqui, ó. Discussão de milhões. Eu olhei a minha cara de querendo ir pra escola fazer essa prova, essa merda. Enfim. Aí eu chegando aqui em casa, eu tava com o corpo febril de novo. Tava quente, quente, quente. Eu fui dormir, eu dormi, gente. E eu acordei quente, muito quente. Aí eu acordei. Agora, aí eu tô, vou ver se eu consigo dormir de novo. Beijo. Beijo.